A Renata produziu esse livro em 2017. Me dá aqui esse livro que eu quero mostrar aqui. Me dá aqui esse livro. Esse livro aqui chama-se Do Sonho à Realização. Foi um livro que ela fez com tanto carinho, esse livro. Essa é uma foto super especial também, né? Quem tirou essa foto aqui? Fernando Torquato? Torquato, exatamente. Fernando Torquato. Eu lembro que você foi para o Rio de Janeiro só para fazer essa foto. E esse é um livro que eu lembro para você. Eu falei, amor, faz um papel um pouco mais barato para esse livro sair mais. Estou lendo sempre o meu pé no chão, mas às vezes eu sou deimosa e falo, não, não vou fazer. A primeira versão do livro da Renata, só para eu contar aqui. A primeira versão do livro da Renata ia custar, acho que R$198,00. Que ia ser uma capa de ouro com brilhante. É exagero. Ia ter, sabe, cristais em cada parte. Não exagera. Era um livro muito caro. É mentira, vocês vão se assustar comigo, mas não é isso. Não, era um livro muito caro. É, mas é bem menos do que isso. R$198,00. Era uns R$98,00. Não lembro, era caro, mas... Era bem caro. Mas mesmo assim, o livro ficou incrível. A qualidade do papel, eu acho que a diagramação. E não só isso, né? Você se aventurou em construir sua própria editora. Tem fotos maravilhosas aqui. Esse livro, muito bem escrito, né? Muito bem escrito. Mas a gente, neste momento, aprendeu verdadeiramente como é o mercado editorial, né? No Brasil. Com certeza. Que desafio. Qual foi... Qual foi... Você sempre teve o sonho de escrever esse livro? Qual foi... O porquê que você quis fazer este livro aqui em 2017? O que que tinha guardado dentro de você que você falava, eu quero escrever este livro? Por que que você queria escrever esse livro? Bom, primeiro, acho que tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro que... Imagino que poucas pessoas saibam, mas eu me apaixonei pelo Toledo por causa do livro dele. Ele tem um livro. E aí, quando a gente estava, né? A gente estudou junto na escola, mas a gente não tinha se conhecido nessa época. Uma história longa, não dá pra contar agora, senão a gente ocupa o podcast todo. Mas a gente acabou se conhecendo mais recentemente. Logo na sequência, a gente começou a namorar. Apesar de termos estudado junto, mesmo os amigos, mesma escola e tudo mais. E aí, logo quando a gente se conheceu, eu fui, né? Óbvio, o que que a gente faz? Dá um Google, né? Marcelo Toledo. Primeira coisa que eu vi é a página do livro dele. Eu falei, nossa... O cara tem um livro. Ele é inteligente, ele tem um livro. Até contei pra minha mãe. Eu falei, mãe, ele tem livro e tal. Aí, ele me deu o livro. Acho que no nosso primeiro ou segundo encontro, eu não lembro. Eu nem me lembro disso. Eu sei que ele me deu o livro, bonitinho, autografado, tudo. O livro é uma bíblia. Quantas páginas tem teu livro? 350. 350 páginas eu li, tipo, em quatro dias. Não lembro. Leu super rápido. Muito rápido. Mas, gente, não é que ela leu. Ela leu, sublinhou e marcou o livro inteiro. Eu li de verdade, né? Só que cada coisa que eu li, eu ia achando ele o máximo. Eu falava, nossa, ele é empreendedor. Nossa, como ele é inovador, disruptivo. Olha as coisas que ele já fez na vida dele. Enfim, já me ganhou com o livro, né? E eu sempre quis escrever. Era um sonho da minha vida, assim. Eu cresci vendo meu pai ler muito, meu grande exemplo. E aí, eu sempre quis escrever. Só que eu imaginava que eu ia escrever mais velha na minha cabeça, assim, né? Eu falava, acho que vai ser uma coisa que talvez eu vá fazer no segundo, terceiro momento da minha carreira e tal. E quando eu comecei o blog, eu comecei a ver que era possível. Que não era um bicho de sete cabeças escrever e se organizar e se planejar, enfim. E eu fui convidada por um grande amigo meu, que na verdade, convidada entre aspas, né? Ele me desafiou praticamente a palestrar. Ele me convidava sempre, eu nunca aceitava. Um dia ele postou no Facebook uma arte e me ligou. Falou, olha o seu Facebook. Aí, quando eu olhei, ele tinha me marcado como palestrante confirmada no evento dele. E eu, meu Deus, você é louco, não sei o quê. Eu não tinha palestra. Nunca tinha palestrado na minha vida. Ok, falar em público não era um problema, porque eu já falava na app, sim. Mas uma coisa é você falar de um tema específico e você ter se preparado para aquilo. Outra coisa é você falar da tua história. Ele não sabia nem por onde começar. Inclusive, eu perguntei para ele. Falei, você quer que eu palestre sobre o quê? Ele falou sobre a sua história. Falei, mas que história, né? Como que eu começo? Como que eu termino? E aí, na época, eu contratei até uma pessoa para me ajudar a construir uma linha de raciocínio e tudo, que era uma psicóloga que me ajudou bastante. E depois que eu fiz essa primeira palestra, eu percebi que a minha história ajudava as pessoas. Era um programa só para mulheres. E aquelas mulheres, elas viram na minha história uma possibilidade de mudança. E quando elas vieram me agradecer e tudo, eu falei, caramba, que mágico, né? Eu posso ajudar outras mulheres. E aí, começou a nascer a história do livro. Aí, palestrei outras vezes no evento desse mesmo meu amigo, que fazia uma série de eventos para mulheres. E a história do livro foi se sedimentando. E aí, eu decidi lançar o livro. Só que aí, na teimosa como sou, eu queria o livro perfeito. Eu tinha trazido uma referência de Los Angeles, de uma pessoa que eu super admiro e tal, que era economicamente inviável para uma editora. Então, eu acabei abrindo uma editora, fazendo uma produção independente, enfim, que foi um aprendizado, né? Porque o mercado livreiro no Brasil é um mercado super difícil, com uma série de desafios, vem ficando cada vez mais complicado, mas naquela época já era. E então, eu aprendi que essa é uma lição que eu não quero mais me arriscar. Ou seja, se alguém estiver considerando escrever um livro, entre publicar sozinho e fazer com uma editora, o que você recomendaria? Fazer com uma editora, sem sombra de dúvidas. Por quê? Tanto que o meu próximo livro, eu estou lançando pela Editora Gente, né? Porque uma editora, ela tem o conhecimento do mercado, o domínio do mercado, e ela tem uma cesta de produtos para oferecer, né? Quando você chega lá e bate na porta do varejo, você tem um produto para oferecer, né? Um produto que está ainda construído. No meu caso, por exemplo, eu não tinha, eu era uma pessoa famosa, né? Então, eu estava construindo uma história. Quando você entra numa editora que te posiciona no meio dos melhores, que te coloca num lugar estratégico, tem uma cesta de produtos, e que tem o conhecimento do mercado, né? Não adianta você querer entrar num mercado que você não conhece. Ele sabe te posicionar num lugar adequado, ele sabe te colocar da melhor forma possível. Então, eu super recomendo a editora. Eu lembro que a gente simplesmente não conseguiu, assim, a gente, com negociações diretas nas lojas, a gente conseguiu emplacar o livro. Mas a gente tentou fazer com distribuidoras, né? Existem distribuidoras que pegam acervos e começam a distribuir nas lojas. E a gente simplesmente não conseguiu acessar um mercado extremamente fechado. A gente conseguiu entrar nas editoras, nas livrarias grandes, né? Nas grandes redes, mas a gente teve muita dificuldade de entrar nas livrarias menores, né? Foi complicado mesmo. E uma outra coisa, na época chamou muito a nossa atenção, né? Eu não sei qual que é o dado atualizado, mas na época que eu lancei o livro, a gente tinha uma média de mil livros sendo lançados por mês no Brasil. Então, imagina que o varejista, ele tem que cadastrar se ele fosse querer ter todos os livros, que obviamente não é a realidade. Por isso que é difícil também entrar, porque o cara tem mil novidades por mês pra colocar na loja dele. Ele não sabe o que vai girar, o que agora. Quando você tá numa editora grande, numa editora de renome, primeiro que você já passou por um filtro, você não tá lá por acaso. Então, o mercado já te vê de uma outra forma e fala, poxa, se ela chegou até aqui, eu acho que eu posso apostar. Diferente de você chegar aventureiro lá com o seu livro. A Roseli, que é CEO da Editora Agente, na minha opinião, hoje uma das editoras mais importantes que tem no mercado, eles realmente entendem como o mercado funciona. Tanto que ela criou uma imersão... Qual que é o nome da imersão que você participou? Chama Best Seller. A imersão chama-se Best Seller, ela auxilia os potenciais autores a entender essa dificuldade que é o mercado livreiro. O mercado, pra vocês terem ideia, gente, se a gente publica hoje mil livros por mês, imaginem quantos livros nós temos em estoque. E se você pega hoje uma loja física, quantos livros eu consigo ter numa loja física? Talvez 40 mil, eu não tenho a menor ideia. Mas quantos a gente tem de fato no mercado? Ou seja, você deve ter uma parcela muito pequena que você consegue expor numa livraria. Então, é um mercado extremamente competitivo. Eu, por exemplo, tinha o plano de publicar um livro de 200 páginas, saiu um livro de 350 e eu publiquei 350. Foi um erro, porque o brasileiro não gosta de ler livros muito grandes. Então, o livro ideal tem o tamanho ideal, né? Então, você aprendeu sobre tudo isso, né? Você aprendeu sobre o tamanho ideal, você aprendeu sobre o formato ideal, sobre como você deve compor as suas palavras, organizar as suas ideias, e uma série de outros elementos que foram colocados nessa imersão que você participou. E agora você está escrevendo o seu segundo livro. Já tem nome o livro? Terminando de escrever, não tem nome comercial ainda, né? O que a gente chama de big idea ou da ideia genial do livro é foque as pessoas e acerte os números. Muito provavelmente o marketing deve adaptar esse título, né? Para ser o título da obra, efetivamente. Mas essa é a ideia do livro. Está na reta final. Até dei uma boa notícia para o Toledo ontem, que a gente está aí praticamente finalizando os últimos dois capítulos. Aí o resto são revisões. E aí depois vai para a editora, vem as revisões da editora. Enfim, né? Escrever um livro é um belo... O que é 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 o que